Fala galera, nossa eu falei erra, eu falei certo em galera, não, vai, vou falar certo Fala galera, Kiki fala, Tasson Neves aqui, tô gravando mais um vídeo Bom galera, hoje eu tô gravando um vídeo de, reagindo a uma animação aqui que me chama um pouco a atenção Que é Roblox vs Minecraft Então bora ver aqui né galera Então vamos ver aqui, é por 3 minutos e 28 segundos, bora lá Ih, tem uma autêntica ali hein, já tô vendo hein Quem viu aí, comenta aí O cara fez uma espada, daí tá fazendo um capacete Daí tá fazendo o que, um peitoral? Esse cara já tá encantando, esse cara aí é esperto Oxi, a armadura é rosa? Ah Eu quero ver a batalha, caraca, merece tanto aí? Será que vai ter um exército de, do time do Roblox? Ah, o cara achando que ele ia com a galera, mas não, a galera tava escondida Derrubou Derrubou o dragão aí E o canal desse cara aí vai tá aqui no link da descrição aí Eita, o Roblox Eu não sei qual é esse jogo Esse jogo, tipo o minigame Esse é o jogo, mas eu não sei o minigame O minigame é esse Map City? Map City, aliás Adote um, sei lá Caraca É, mas o cara do Roblox também é lento, né? Ih, então Aí, ó a menina ali, a Patricinha ali A Patricinha, só pode Caraca, o cara teleportou das cinzas ali? Tava ali, já chegou aí Pegou a arma Será que o Roblox vai ganhando o Minecraft? Eu tô torcendo no Minecraft, hein? Comenta aí, qual é o time que eu tô torcendo Tá, mataram um Caraca Ih, aí não vale, né? Um contra um cinco aí Ih, cercou Cercou também Cercou Cercou o time do Roblox Ih, o Roblox tá perdendo, hein? Ih, matou Ih, o time do Roblox perdeu Eu sabia que o Minecraft ia ganhar Minecraft tem muitas mais coisas melhores do que isso Acabou? Acabou Acabou, gente Hey, guys Yeah Yeah Transcrição e Legendas por Quintena Coelho